Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Wacky, a mais que é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu quero comentar e mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Deixa eu ver por onde eu vou começar, porque é bastante coisa. A primeira coisa que eu acho que eu vou começar aqui contando pra vocês, olha só, a minha patente. Minha patente, ela não tem evoluído bem e eu estava preocupado com isso, eu fui olhar o que tinha acontecido. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que meu querido amigo Guy Xtranger lá desse time fez. Ele contratou um monte de gente que tem legislação 2 e basicamente essas pessoas que tem legislação 2, elas não conseguem pesquisar o que elas tem que pesquisar. Logo, eu vou ter que demitir todo mundo aqui, galera. Vou ter que demitir todo mundo. É assim que vai funcionar. É simples assim. Então, demitir esses caras. Na verdade, nem consegui demitir, né? Mas lá tinha uma pessoa só com legislação nível 3, significa que eu tenho que contratar outras 8. Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho. Ó, serviço, legislação, dinheiro alto, personalidade e habilidade geral. Vai ser pro time não do Bruno, mas do Guy Xtranger. Perfeito, ok? Vamos olhar as compatibilidades. Quanto melhor as compatibilidades, quanto melhor. Melhor? Faz sentido? Faz, né? E tem que ser caras com 3 de legislação. Por exemplo, aqui eu não vi ninguém. Então, vamos procurar de novo. A gente vai gastar uma grana procurando um cara com 3 de legislação. Por exemplo, esse cara aqui, o Nestor Sanders, ele tem 3 de legislação. Então, ele tá contratado. Agora, faltam outros 8, certo? Não, eu já tinha um. Então, faltam outros 7, tá? Então, deixa eu contratar 7 aqui e eu já volto com vocês. Ok, galera. Eu contratei aqui tudo pra ele. Contudo, eu não consigo demitir alguns caras. Não sei exatamente porquê. Então, eu vou esperar virar o dia e provavelmente a gente vai conseguir demitir. Outra coisa que eu queria dar uma olhada, nos meus softwares, tá? Eu quero ver quais ainda estão em uso. Então, eu quero ver quais tem usuários ativos. Então, nós temos basicamente os Waka OSs. Tem o Waka 2D Editor, que tem um pouquinho. E também tem o Pizza World Tycoon. Contudo, esse Pizza World Tycoon, apesar dele ainda estar em uso, ele não está sendo vendido. Ninguém compra ele mais, basicamente. E o Waka OSs também está mais ou menos no mesmo esquema aqui, né? O Waka OSs. Sendo que o Waka OSs 2 também está sendo pouco vendido. Vamos até dar uma olhada aqui nos detalhes. Vamos nas unidades aqui. A última venda foi de 5 mil unidades. Ah, não está tão ruim, não. Deixei. Deixei vendendo, então. Então, vamos nas distribuições aqui. Esse Waka OSs nós vamos cancelar. Isso aqui nós vamos diminuir pra 6 mil. Vamos ter 6 mil ali pra mim e tal quem. E o Waka 2D, o máximo dele está em 2 mil. Acho que isso está ok. Deixa eu olhar os detalhes. Deixa eu olhar os detalhes que eu esqueci, galera. O Waka 2D é esse. Vamos olhar os detalhes. Quantas unidades nós estamos vendendo? Unidades. Thank you very much. 4K, 4K. Não está tão ruim, não. Está tão ruim, não. 4K, ok. Quanto que eu tenho em estoque? Importante olhar. Talvez eu tenha muito em estoque. É, eu tenho muito em estoque. Não preciso nem de estudo em estoque. Estou tranquilo. Beleza, ok. E agora? O que mais que eu quero olhar? Primeira coisa, eu quero mostrar pra vocês. O Waka OS 2.02, Que seria o Waka OS 3 do caso, né? É tipo, meu primeiro amor 2. Esse, isso aqui já está sendo desenvolvido. O Waka, ele começou a desenvolver ali. E ele vai mandar que 300 mil cópias sejam feitas de cara, né? Isso é um maravilhoso sprinting job dele. Além disso, No amount of these copies will be ordered for sale on release, tá? Isso aqui é no on release. Copies quando o projeto atingir a beta face. Então, é de fato isso aqui que eu quero. Beleza, ok. Então, tem isso aí. Os negócios estão funcionando corretamente. Galera, é o seguinte, tá? A outra coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte. Ah, isso aqui não começou, mas eventualmente vai começar, tá, galera? Eu testei offline. Isso aqui eventualmente vai começar. Gustavo Leonardo, eventualmente ele vai começar a fazer os editores 2D e do Waka. E tudo bem, deixa ele fazer. O que que eu quero comentar? Tem esses marketing aqui que eu tenho que soltar, né? Se não me engano, tinha um que estava cheio aqui, que estava lotado. Isso aqui, ó. Não, isso aqui é do WakaLiz. Cadê? Não tinha outro, ó. Aqui, esse marketing aqui, por exemplo. Isso aqui eu deveria ter lançado já. Não sei nem por que que eu não lancei. Não faz sentido nenhum estar com aquilo ali ainda. Deixa eu colocar... Cadê o WakaLiz? Vou colocar um pouco de... De... Prioridade nesse cara aqui. Beleza. Ah, olha só. Como eu estava comentando com vocês... O que que foi isso? Ah, a não ser o off-sync, né? Perfeito. Ok. Vamos soltar aqui, vamos deixar as coisas acontecerem. Eu preciso que o dia passe pra eu demitir aqueles caras. Ah, mas como eu estava comentando com vocês... Quem não está feliz? Ah, para. Deveria estar feliz. Como eu estava comentando com vocês, galera, é o seguinte. Eu estava... Eu estou pensando aqui seriamente. Eu vou provavelmente copiar o primeiro andar pra um desses andares aqui. E eu vou fazer um andar inteiro de marketing, tá? Por quê? Porque, assim, de longe, de longe, o nosso marketing vai ser o mais utilizado, o mais acessado. E talvez, né? Talvez o correto seria uma equipe de marketing por equipe. Porque vocês vão ver que com os gerenciadores de projeto aqui, as coisas vão começar a andar muito rápido. Vão ser lançamento atrás de lançamento. Alguns lançamentos não vão dar grana, tá? E é o esperado. Deixa eu vir aqui de novo. Fá que cê, que o cara... Cara, te odeio. Não, tá bom. Você ficou com os que eu queria. Menos mal, então. Menos mal. Você ficou com os que eu queria. Beleza. Tranquilo, então. Menos mal, tá? Infelizmente, a composição dele foi pra 135%. Mas, iris, o ariris, vão alterar esses cargos aqui? Sim, eu quero alterar porque o Gui não tá fazendo um bom trabalho, tá? Beleza. Então, agora a minha patente vai começar a andar. E a gente tem uma chance de pegar uma patente de fato, né? Porque antes tava praticamente impossível. Eu dei uma reorganizada nessas coisas aqui. Foram detalhes que eu saí mexendo no RH mesmo. E vamos educar quem nós temos que educar aqui. Temos que educar a Tigris. Tigris, por favor, seja educada em... Programação 2D, pode ser. O Boilter também nós vamos educar. O Boilter é de que time? É do time, o A que ele faz tudo, né? Você, tanto faz. Em legislação, vai. Tanto faz. Nem deveria ter te educado naquilo ali. Você vai ser educado em networking. Why not? O MG, whatever, aqui vai ser educado em network. Pra pegar nível 3 de network. O Derson vai ser educado em sistema. Esse cara aqui vai ser... Uau, ele pegou um monte de coisa, né? Ele vai ser educado em programação de sistema. Em arte 2D. O Leandro. Cara, o Leandro é o cara, né? Tem cara que evoluiu mais rápido que ele. Acho que não tem. O Leandro, ele vai ser o cara da programação 2D. E ele também vai... Sub... Legislação. Você é do Design Research, né? Pode ser Design 2D. E o Dent, whatever, também Design 2D. E é nóis. Perfeito. Então, todo mundo educado que precisava, pelo menos, né? Tranquilo. Vamos passar o dia. A gente vai fazer grana? Fez grana, fez grana, não muito, algum dinheiro. A galera tá vendendo ações. Eu não vou comprar ações por enquanto. Eu vou deixar eu ter grana aqui. Deixa eu só olhar como é que tá a situação desses caras. Esse cara aqui tá tranquilo. Smile, smile, smile. Now, esse cara aqui começa a me preocupar, né? Ele começou a soltar muita ação. O que significa que daqui a pouco ele vai... Ele tá indo pra falência, essa é a verdade. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar o dia. Vamos ver as coisas acontecendo. Vamos ver se a patente agora vai andar rápido. Isso aqui eu posso lançar isso aqui. Isso aqui tá pronto. O WakaLis Lab tá quase pronto também. Quase pronto, né? Seria maravilhoso que esse negócio de sistema aqui terminasse. Quer saber? Ah, o time Waka já tá ajudando aqui. Uau. Eu ia colocar o time Waka pra ajudar agora, galera. Aparentemente não é o caso. Deixa eu ver o marketing aqui do WakaOS. Não está tão forte. O que aconteceu? Anunciou o WakaLis Lab, ok? Tranquilo. Acho que a galera gostou. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Qual é o preço que eu estou cobrando em você? R$165,00. Eu acho que não adianta diminuir muito mais. Então, diminuir pra R$160,00. Esse a gente consegue vender um pouco mais. Esse aqui também... Acho que tá tranquilo por enquanto. Até que vendemos relativamente bem, eu acho. É, aumentou a quantidade de unidades que nós vendemos. R$4.000,00 foi pra R$7,00. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso me deixa feliz. Mas tem algumas unidades ainda em estoque. Então, eu tô tranquilo em relação a isso. E o WakaOS 2 tá sossegado também. Perfeito. A temperatura que eu já arrumei. Time Hook, etc. Alguns funcionários infelizes. Beleza, ok? Let's go, galera. Vamos lá. O marketing aqui tá acontecendo. O marketing aqui tá acontecendo. Deixa esses marketing acontecerem tranquilos. Definitivamente, eu vou ter que aumentar minha equipe de marketing. Você pode reparar que ela quase que não dá conta dos dois projetos. Começaram. Começaram o Acreditor 2.0. Tá? Número 2. Se eu quiser, galera, aqui, se não me engano, é pra eu ver informações do que ele tá mudando, do que ele tá modificando aqui no projeto. Tá vendo? Infelizmente, eu vou pagar, tipo, uma infinidade. E o cara tá fazendo pros sistemas operacionais errados também, né? Bot, Viu e TigerX. Eu gostaria... Galera, se alguém souber como que faz pra esses caras fazerem os programas vinculados a um sistema operacional, vocês me avisem. Eu acho que não tem jeito, tá? Eu tentei já. Eu tentei aqui de algumas formas, mas não consegui. E aqui no gerenciamento de projetos, você não consegue. Então, assim, se alguém souber, por favor, me avise. E uma das coisas... Se isso não tiver no jogo, uma das sugestões que eu vou deixar pro dev, com certeza vai ser isso. Porque eu realmente gostaria de fazer isso, mas eu não consigo. A galera veio aqui tentar roubar, mas não rolou porque tem um segurança. Bem feito. Ah, lá vem, né? Deixa eu lidar com isso aqui, galera. Um segundo. Ok, esse aqui é o último. Perfeito. Tranquilo. Let's go. Pelo menos a gente tá fazendo grana, né? Enquanto o próximo Arco S sai, ele ainda vai demorar um pouquinho. Ele tá previsto pra 95. Ele já tá na fase alfa. Eu não acho que eles vão lançar antes o Arco S. Mas a gente pode assumir o controle e terminar ele por conta própria. Porque ele tá na fase alfa. Então, talvez a gente consiga fazer isso. Vamos promover aqui... Hoje, já tá em dezembro. Não tinha visto isso. Vamos promover aqui o Waka Office. Sim, eu tenho certeza que eu quero sair. Vamos remover bugs. Deixa eu tirar o time Waka daqui. Deixa só o time Bruno trabalhando nisso aqui. Uma das coisas que eu quero fazer é mandar... Não printem. Não printem. Mercado. Eu quero mandar uma cópia pra imprensa. Perfeito. Do Waka Office. Nós já estamos com o hype ativado. Não vai dar tempo de fazer mais um marketing. Definitivamente não vai dar tempo. E... Por enquanto é isso. Vai ser em fevereiro. Tranquilo. Deixa eu... What? Agora eu não consigo abrir aqui mais? Faz sentido. Ok. Whatever. Beleza. Cara, por que eu não consigo abrir aqui mais? Faz sentido nenhum, né? Deixa eu passar então. Depois a gente abre o print aqui. Na verdade, eu acho que é porque ele já tá lá. Olha, qual é? Eu acredito. O Waka Office de fato tá aqui. Só que eu não... Você tem... Um limite. What? What? Não! Não, não, não. Para com isso. Tá doido? Era pra ter uns dois mil aqui só. Chega, chega, chega. Tá bom. Já tem muito, inclusive. Uau. Que bobagem. Foi completamente sem querer isso aqui, galera. Já era. Já era. Já era. Ok. Whatever. Deixa eu dar uma olhada aqui dos meus softwares. Se está faltando estoque de alguma coisa, não creio que esteja. Se tem um pressional, 2D, Waka, tá tranquilo ali. Tranquilo. Beleza. Lembrando que esse software 2D, principalmente, galera, ele não é um software pra ganhar grana, tá? Não foi feito pra ganhar grana. Na verdade, ele foi feito pra... Uh, olha a patente como andou agora, galera. O Waka Office 2.0, faltou. Faltou unidades pra se vender. Fazendo 6K aqui e faltou um pouquinho. Então, eu vou aumentar aqui a quantidade do Waka Office. O máximo dele pra 8.000, tá? 8.000. É melhor vender tudo do que faltar, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O que que tá rolando aqui? Beta Review do Waka Office. Tem todas as funcionalidades. Não está tão longe de lançar. Isso é um novo grande sucesso e tem todas as novidades. Perfeito. Vamos trabalhar aqui em janeiro. A patente está andando a todo vapor agora. Isso é ótimo, na verdade. Ah, tinha uma outra coisa que ela... Uou, você. Eu esqueci de você. Caramba, vamos promover o seu. Você também lança em 93. Extremamente importante. Uau. Ah, vamos fazer o sistema de... Não. 480.000. Wata Fuck. Que que tá com esse número ridículo? Ah, nós vamos lançar aqui... 50.000 cópias. Porque como é um jogo... Imagina eu que vai vender um pouquinho melhor. Apesar dele ter poucos seguidores, né? Tem poucos seguidores. Deixa eu mandar uma cópia pra imprensa aqui. Isso aqui ajude. Eu já deveria ter mandado, tá? A gente já deveria estar nessa fase aqui pra ganhar seguidores há algum tempo. Enfim, não foi bem gerenciado esses projetos. Definitivamente não foi. Mas era o que dava pra fazer. Me perdi aqui toda hora. Vocês viram me perdendo. O hype do... O hype do Akaliz Lab tá feito? Que a impressão que eu tenho é que não. De fato não tá. Tá bom. Não faz aí. Não vamos perder seguidor, não. Se a gente puder não perder seguidor, eu ficaria feliz. Perder 11% ali. Exatamente como eu tinha dito. Beleza. Vamos passar aqui o dia. Perfeito. Passei na inspeção de fogo. Beleza. Essa empresa que continua vendendo ações. Ela não me preocupa. Eu já disse isso, né? Tomara que ela não quebre. Ela vai quebrar? Acho que não, né? Por enquanto ela tá tranquila. E ela cria antivírus. Definitivamente eu gostaria de ter ela como subsidiária, galera. Eu realmente gostaria de ter ela como subsidiária. O Akaliz Lab tem vários bugs arrumados aqui. O Akal Office também deixa a galera continuar trabalhando, né? Arrumando bugs. Ganhando seguidores. Isso é bom. Isso é bem bom, na verdade. O Akaliz Lab tá ganhando muito seguidor, né? Muito rápido. Se eu tivesse lançado pra essa fase aqui antes, a coisa teria sido melhor. Opa! Vamos patentear aqui. Beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou começar o próximo Research. Nós temos a primeira patente. Vamos começar o próximo Research aqui. Esse Research vai ser o time de Design Research. E a equipe de patente pode estar vinculada a essa próxima pesquisa aqui, tá? Maravilhoso. Nós temos uma patente. Nós vamos começar a ganhar grana com isso. Inclusive, será que apareceu aqui? Não, né? Tem mais gente aqui pra educar. Vamos educar aqui o Dudu Ramalho. Pode ser em programação de áudio. Provavelmente. Ok? Pode ser. O Mr. Digix pode ser em áudio também. Perfeito. Gustavo Leonard vai ser em socialização, com certeza. O Brasil Kim. Você é de qual é a equipe? Design Research. Você... Eu não vou educar você nisso aqui, não. Não faz sentido. E a Estela... Também não precisa. Tá? Também não precisa. Por que educar esses caras, galera? Significa simplesmente aumentar o custo deles, tá? Significa aumentar o custo deles. Então, eu simplesmente não quero. Ok. Ah, 18 horas. Hora de lançar, tá? Vamos... Primeiramente. Cadê? Lançar no WakaOffice. Lançamento. Sim, porque ele tá previsto pra ser lançado agora. Marketing, com certeza. Nós vamos ajustar aqui 50 mil de marketing pra esse cara. Cara, a equipe de marketing vai... Tá complicadíssima, tá? Ah, eu já tenho 60 mil cópias, então não vou me preocupar em imprimir mais. Por enquanto tá tranquilo. Ah, e o Aquiles Lab também a gente vai lançar. Também vamos colocar aqui 50 mil de marketing pra eles. Tá? 50 mil de marketing, perfeito. E nós também não precisamos ficar ordenando cópias. Além disso, deixa eu ajustar as distribuições. O WakaOffice aqui, por exemplo. O máximo de 2 mil, isso tá mais do que o Ken. Você, máximo de 50 mil. Nós vamos ajustar aqui pra máximo de 2 mil. Porque eu não creio que nós vamos vender muito mais do que isso. Quando aquelas cópias ali acabarem. O 2D Editor. Deixa eu olhar os detalhes aqui, só pra gente ter uma ideia. 3 mil unidades. Não tá ruim. O Waka... Talvez a gente venda mais, então. O WakaOffice, nós vendemos, no último mês, 6 mil unidades. Ok. Maravilhoso, né, galera? Confiam ou não? Vocês confiam ou não? Então, muito marketing aqui acontecendo. O WakaOffice, o WakaEditor. Esses suportes aqui, eles têm que acontecer, né? A equipe de suporte tá tranquila. A equipe de suporte, ela trabalha muito bem. Agora, as outras equipes, não necessariamente... Deixa eu colocar a pesquisa aqui pra baixo. Só ordenar essas coisas aqui. Na verdade, eu vou colocar os marketing pra cima também. Marketing, marketing, marketing. Perfeito, ok. Só uma questão de organização minha da tela aqui mesmo. Vamos ver, galera. Quanto de grana nós vamos fazer, tá? No último mês, nós fizemos 300 mil. Vamos ver agora. Pum. Fizemos 2 milhões. Não tá ruim, né? Não tá ruim. Não foi um... Não foi um... Não foi um sistema operacional lançado. Deixa eu ver se nós ganhamos dinheiro com royalties já. Não, ainda não, tá? Ainda não. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. O que que rolou? A galera tá vendendo shares. Smile, whatever aqui. Por enquanto, ela tá safe. A drive, whatever também tá safe. A timehook não tá tão safe assim. Mas tudo bem. Ok. Olha só, galera. Olha só. Nós precisamos, tá? É assim... É imprescindível nós aumentarmos o nosso time de marketing. É assim, imprescindível. Tá? Então, eu vou fazer um andar inteiro assim pra equipe de marketing. Porque senão não vai funcionar. Tá bom? Isso vai ter que acontecer. Vamos dar uma olhada aqui no jornal, nossos lançamentos. Lançar as duas coisas juntos, eu não sei se é uma boa ideia, mas como são produtos diferentes, talvez seja, tá? Pronto, o seu primeiro lançamento de produtividade. Tem a realização bem estabelecida. O AkaOps foi uma surpresa positiva. É muito complexa, perfeição. Funciona muito bem, suave. Está cheio de arte, completamente sobrecarregado, testemunhar, etc, etc. Em conclusão, eles colocaram um esforço enorme. Nós não acreditamos que irá vender muito bem. Provavelmente não... Não tem ninguém para comprar. Provavelmente irão portar. Eles deviam melhorar o marketing. Eles precisam construir uma base de fãs neste mercado. E parece que eles podem. Ok. Lembrando, galera, que esses produtos aqui que eu fiz, foi só pro AkaOS. Tá? Então, tem isso. Isso também atrapalha, de alguma forma, nas vendas. Tá? É bem importante comentar isso. E o Aquiles Lab é a mesma coisa. Né? Complexo, perfeição. Parece muito estável. Está cheio de arte. Além de ver, está competindo com o Arcade de Tango Productions. Ok. Finalizar o Aquiles Lab. É extremamente... É um produto muito bem feito. Não acredito que eles vão vender muito bem. Deveriam ter divulgado um pouco mais. Eles provavelmente vão portar, etc, etc, etc. Então, assim, né? Qual que é o problema, então? Qual que é o maior problema aqui? O problema é que nós fizemos só pro AkaOS. E o segundo problema é que nós não investimos tanto em marketing, tá? Esses são os nossos problemas. Nós já viemos aqui nos nossos lançamentos agora, né? Marketing escasso, marketing escasso. É isso, tá? Galera, eu vou... Vamos dar uma olhada cada um. Vendemos 6 mil unidades do AkaOffice. Tá ruim, não? Vamos olhar isso aqui. Unidades. 14 mil unidades, basicamente, do... Do Aquiles Lab. Maravilhoso, né? Boa. Boa, 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 boa. Eu vou encerrar, galera. No próximo episódio, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar gerenciadores de projetos pra essas coisas. E provavelmente, se der tempo, nós vamos também trabalhar no aumento da nossa equipe de marketing, tá bom? Mais que uma pessoa que precisa comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.